E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Streamings Brasil. Mais um final de semana chegou e tenho certeza que você está procurando que assistir na Netflix, Amazon Prime ou Globoplay. Hoje eu trouxe algumas dicas incríveis para você ficar ligado nos principais novidades dos serviços de streaming no Brasil. Antes, eu só queria te pedir para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Afinal, tem vídeos novos aqui todos os dias com lançamentos, dicas e notícias da Netflix e outros serviços. Assim, você não perde nada de nenhum desses serviços de streaming, ok? Já começando pelo Globoplay, que disponibilizou um filme de terror com Jessica Alba chamado A Seita. Durante um culto religioso, todos os integrantes de um grupo se suicidam ao mesmo tempo. A única memória sobre o que aconteceu naquele dia é de uma menina de 5 anos, que retorna ao local 30 anos depois com a equipe de gravação de um documentário. Logo, eles descobrem que o ocorrido esconde um segredo mais aterrorizante do que qualquer um poderia ter imaginado. Partindo para a Amazon Prime Video, uma das boas opções que o serviço disponibilizou recentemente é o filme O Golpista do Ano. Esse filme é levemente inspirado em fatos reais e traz Rodrigo Santoro e Jim Carrey no elenco. O filme conta a improvável história de um homem comum de uma pequena cidade que é preso e na cadeia se transforma em um extravagante criminoso do colarinho branco. Então, começa a viver de golpes, o que inclui quatro fugas da prisão. Tudo isso em nome do amor. Por falar em amor, a próxima dica na Amazon Prime Video é um filme de comédia romântica chamado Doentes do Amor. Kumal, um comediante de origem paquistanesa, e Emily, uma jovem estudante americana, se apaixonam. Ele mantém a relação em segredo porque sua família é muito tradicional. Quando uma infecção repentina deixa a estudante em coma, ele acaba tendo que conviver com os pais de sua amada. Se você gosta de filmes de suspense, outra boa indicação na Amazon Prime Video é o filme Terra Selvagem. Inclusive, esse filme conta com um elenco conhecido, encabeçado pelos atores de Vingadores, Jeremy René e Elizabeth Olsen. O caçador Corey Lambert encontra o corpo de uma jovem garota em uma reserva indígena localizada em uma cidade dos Estados Unidos. Para investigar o caso, a agente do FBI, Jane Banner, aparece e pede a ajuda de Corey para desbravar a região. Por falar em Vingadores, outra dica que eu tenho é o filme com Chris Hemsworth, o Thor, da Saga do Infinito, Reféns do Crime, que também está disponível na Amazon Prime Video. Um jovem casal em dificuldades financeiras acha que sua sorte mudou quando eles encontram uma mala cheia de dinheiro. Mas essa sorte logo se transforma num jogo mortal, quando um sinistro criminoso aparece a sua porta para pegar o que eles encontraram. Para fechar a nossa lista de dicas na Amazon Prime Video, outra boa opção para quem curte um suspense é o filme Amaldiçoada. Liz está tentando fugir de seu passado, mas passa a ser perseguida por um fanático diabólico. Apesar disso, ela luta para seguir em frente e criar uma vida melhor para ela e sua filha. Diferente das últimas semanas, a Netflix não disponibilizou muitos filmes dos últimos dias. Mas eu separei duas dicas para você assistir nesse final de semana. Uma delas é o filme de ação Sicário, Dia do Soldado. A suspeita de que cartéis mexicanos estão traficando terroristas para os Estados Unidos, levam um agente federal a recorrer à ajuda de um matador. Até que a guerra se torna extremamente pessoal. Já para quem gosta dos filmes de drama, que te levarão a chorar rios, a Netflix disponibilizou o filme Milagre Azul. Esse filme, inclusive, é inspirado em uma história real que aconteceu no orfanato no México. Para salvar um orfanato, o tutor e os garotos se juntam a um barqueiro para tentar ganhar o grande prêmio em uma competição de pesca. E aí, você gostou de alguma dessas dicas? Não esqueça de deixar seu comentário aqui, contando se você já assistiu algum desses filmes ou se você escolheu algum deles para assistir nesse final de semana, ok? Um abraço e até mais! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!